Fala pessoal do canal Resolvendo Questão de Concurso. Quero falar aqui hoje um pouquinho sobre o concurso lá em Fortaleza, Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza, a FAGIFOR, ligada à Secretaria Municipal de Saúde. Já é dito pela Prefeitura de Fortaleza como o maior concurso da história de Fortaleza Parada da Saúde. Então são 2.241 vagas e a banca desse concurso vai ser o IBFC, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, as chances para níveis médio, nível técnico e superior, segundo o edital 01-2024 e os salários são de R$ 1.404 até R$ 18.564. Inscrições começam 10 da manhã do dia 5 de fevereiro de 2024 e vão até 23 horas do dia 5 de março do mesmo ano pelo site do IBFC, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conferir certinho. Então quais são esses cargos pessoal? O primeiro deles citado no edital lá é assistente social, há também chances para auxiliar de farmácia, auxiliar de prótese dentária, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, condutor socorrista, educador físico, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, enfermeiro intensivista neonatal, enfermeiro intensivista, perdão, obstetra, enfermeiro socorrista, engenheiro clínico, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fisioterapeuta intensivista, fisioterapeuta intensivista neonatal, fonoaudiólogo, médico, médico anestesiologista, médico cirurgião geral, médico cirurgião vascular, médico do trabalho, médico ginecologista e obstetra, médico infectologista, também neonatologista, neurologista pediátrico, ortopedista e traumatologista, pediatra, psiquiatra, socorrista, médico veterinário, há também vagas para nutricionista, psicólogo, técnico em análises clínicas, técnico em enfermagem, técnico em enfermagem socorrista, técnico em equipamentos biomédicos, técnico em imobilizações ortopédicas, técnico em massoterapia, técnico em prótese dentária, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho e terapeuta ocupacional. O concurso vai ter uma fase de provas objetivas aplicadas provavelmente no dia 14 de abril de 2024. A Prefeitura também garantiu que as convocações ainda acontecerão no presente ano, ou seja, 2024. Esse é o concurso Prefeitura de Fortaleza para a Fagifó. Quero te mostrar aqui também um pouquinho do edital. A inscrição vai ser feita no site do IBFC. Vou te mostrar como fazer. No período de 5 do 2 a 5 do 3, o valor da taxa é R$ 90,00 para nível médio e técnico, R$ 120,00 para superior assistencial e R$ 180,00 para o superior, no caso aí dos médicos. Gente, o edital do concurso é esse, o edital 01-2024. Ainda está aqui na versão do diário oficial e o concurso vale por dois anos, mas pode ser provocado por mais dois anos. Tem reserva de vagas para pessoas com deficiência e também para negros. Pessoal com deficiência, 5%. Para negros, 20%. Além da prova objetiva, que vai ser para todos os cargos, todos os empregos públicos, o concurso também prevê prova de títulos e mais de caráter classificatório. Bom, a prova objetiva terá 50 questões no total, valor máximo de 80 pontos e versará sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação do SUS, aqui é a parte de conhecimento de gerais, e também 20 questões de conhecimentos específicos. E o mínimo para ser dito aprovado é ter acertado 12 pontos na parte de conhecimento geral, 12 pontos na parte específica e, no total, pelo menos 40 pontos. Bem, gente, e para se inscrever no concurso Fagifó, é preciso acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui ainda não temos o link para inscrição. E para te mostrar rapidinho como se inscrever, quando tiver disponível o prazo para Fagifó, eu vou abrir aqui, como exemplo, a página da seleção da MGS, Latina Gerais, onde você vai encontrar lá um botão verde escrito inscrição online, clicando nele, quando o prazo estiver aberto, você consegue se inscrever. Ok, gente? Lembra você que já temos apostilas para todos os empregos do concurso Fagifó, você pode encontrar aqui no nosso parceiro Domina Concurso ou parceiro Apostilas Opção, que também tem um curso da Fagifó para você se inscrever aí e fazer um curso completo. Nesse caso aqui é técnico em enfermagem, mas vai ter outros empregos disponíveis lá para fazer o curso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.